Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de vídeo-aulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje a gente começa o início da análise textual para concursos públicos. Quando você pensa em interpretação, você precisa dominar diversas nuances. Claro, você precisa ter um conhecimento de um mundo bom, uma bagagem literária boa, mas precisa ter alguns conhecimentos específicos. Então você precisa saber o que é uma denotação, o que é uma conotação, o que é uma linguagem verbal, o que é uma linguagem não verbal, figura de linguagem, funções da linguagem. Precisa dominar isso tudo. Mas, antes de mais nada, você precisa primeiramente saber a diferença de compreensão e interpretação. Pois são coisas completamente diferentes. Então a gente já vai começar com isso, pra de cara você já ter ali uma boa base. E aí depois você vai aprender os outros conceitos pra não cair em possíveis pegadinhas que possam aparecer lá na tua prova, ok? Agora, antes de mais nada, antes de descobrir a diferença de compreensão e interpretação, eu preciso saber o meu comportamento no dia da prova. O que eu vou fazer ali no dia na hora que eu me deparar com a prova de língua portuguesa. A primeira coisa que você precisa fazer é uma leitura, um passam, pra saber o tema daquele texto. Depois você vai, de fato, à questão pra saber o que ela tá pedindo. Mas, você precisa ter uma noção da ideia, pois senão você vai sempre ficar meio que perdido. Então faça uma leitura geral do texto primeiramente. Normalmente, o problema é que a gente não sabe como se comportar no dia. E a gente faz como se estivesse fazendo em casa, como se estivesse fazendo no preparatório pra concurso. Então a gente faz uma leitura mental. E isso é um perigo. Isso é um tiro no pé. Pois a leitura mental, ela é extremamente dispersiva. Eu não sei se vocês sabem, mas o gago, ele só gagueja porque o aparelho fonador não acompanha a velocidade do raciocínio dele. Então a leitura mental, ela já é automaticamente dispersiva. Se você parar pra pensar ainda nas situações em que você vai encontrar lá no dia da prova, a coisa fica muito pior, pois são situações adversas. Às vezes você tá sentado na janela, não tem uma cortina, o sol tá batendo ali no seu rosto. Você vai pedir pro fiscal pra sair dali, ele vai dizer não porque é local marcado. Às vezes é dia de pagode que tá rolando ali no entorno, tá tocando Alcione, tá tocando Anitta. Isso tudo já vai te atrapalhar. Aquela moça que fica ali na frente controlando o horário, controlando pra ver se você assinou. Ela fica, ó, já botou o dedinho aí, já assinou, o tempo todo perturbando. Isso tudo vai te atrapalhar. Então, você precisa fazer não uma leitura mental, mas uma leitura em voz alta. E eu vou explicar o porquê. Você já deve ter passado por isso. Fez a leitura mental, chegou a linha 7, mas o texto tem 30 linhas. Chegou a linha 7 e você, ó, pá, dispersou. Começou a prestar atenção em outras coisas. Não mais no texto. Começou a pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, no jogo que vai passar, na novela, no Big Brother, sei lá, irmão. Você começou a pensar em outras paradas. E o foco no texto foi embora. Mas você continua lendo. Chega o final do texto e você pensa assim, ai, meu Deus do céu, eu li sobre o quê mesmo? Isso acontece muito com as pessoas. Por quê? Porque a leitura é mental. Se você fizer uma leitura em voz alta, você não vai passar por isso. Claro, você não precisa fazer uma leitura em voz alta com esse tom de voz que eu estou utilizando aqui agora. Basta você balbuciar. Assim, você vai escutar o tom da sua voz, vai ler mais devagar, vai perceber todas as pausas e as entonações do texto e, consequentemente, vai compreendê-lo e interpretá-lo melhor. Agora, nesse momento, depois de feita a leitura, você vai, de fato, partir para a questão. Para ver se ela é de compreensão ou de interpretação. Não é a mesma coisa não, Cisne? Não, passa longe. Quando a questão é de compreensão, ela te joga para dentro do texto. Como vai ser o comando desse tipo de questão? Vai ser assim, de acordo com o texto ou segundo o texto. Pode ser que apareça simplesmente no texto ou na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. O que eu vou fazer? Não posso ter preguiça. Se a questão te direcionou especificamente, ela está facilitando a tua vida. Uma coisa é o camarada colocar simplesmente assim, de acordo com o texto. Então, você sabe que a resposta está ali dentro do texto, mas naquela totalidade toda. Então, você vai ter que tomar cuidado para buscar com calma, para achar o que está ali naquela alternativa. Mas se ele te direcionar especificamente, dizendo assim, na linha tal, no termo tal, porra, levanta as mãos para o céu. Se o cara te mandar para a linha 5, não pode ter preguiça. Vá até a linha 5 e destaque o termo. Se for a questão número 1, pode inclusive fazer assim, ó, número 1, a resposta estará ali, ó, dentro do texto. Pois nessa hora, você volta para fazer uma segunda leitura com foco. É por isso que fica muito mais fácil. Você sabe o que está procurando. Se a questão número 2 te mandar para a linha 16, por exemplo, você vai lá, destaca o termo e coloca o número 2. Pois a resposta estará ali, naquele entorno. O que estou querendo dizer com isso? Que basta ter calma e atenção que você vai achar a resposta. Pois a resposta está dentro do texto. Agora, e se a questão for de interpretação? Aí o bicho pega, porque vai além do texto. E se vai além do texto, o comando muda. Não vai ser mais de acordo com o texto ou segundo texto. Vai ser agora. Infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que, conclui-se que, né? Então, por aí vai. Então, agora, a gente não pensa mais só naquilo que está ali escrito dentro do texto. Eu também vou trabalhar com a questão de conhecimento de mundo, com as possíveis inferências, com os possíveis pressupostos. Então, se eu estou falando de conhecimento de mundo, eu tenho que entender que, quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. E, para ter um bom conhecimento de mundo, não adianta estudar um mês, dois meses, num preparatório para concurso, não. Isso é uma bagagem de uma vida inteira. Então, tem sim que ter lido bons livros. Tem sim que ter visto bons filmes. Tem sim que ter escutado boa música. Idade conta. O homem de 40 anos é muito mais experiente que o homem de 20. Experiência prática, empírica. Tudo isso vai contar. Aí você vai falar, pô, então eu estou ferrado, porque eu só vejo sessão da tarde, escuto Jojo Toddynho. Mas, para a nossa sorte, em provas de concurso público, a maioria das questões são de compreensão. Ou seja, a resposta está ali dentro do texto. E, quando são de interpretação, ainda assim terão o texto como base. E o que eu estou dizendo agora ao marcar que o texto será a base? Eu estou dizendo que você não pode ficar assim, ah, mas ele talvez quis dizer isso. Não. Você tem que trabalhar com o que ele disse. E pronto, e acabou. Então, vamos entender como é que esse negócio funciona na prática. Que história é essa de dizer que tem o texto como base? Nesse momento, eu tenho que saber que o cara pode trabalhar três erros interpretativos ou três erros de entendimento, como você preferir. Ele pode trabalhar o que a gente chama de erro de redução, o que a gente chama de erro de contradição e o que a gente chama de erro de extrapolação. Vou fazer uma pequena analogia para que vocês possam entender isso. Então, eu digo que, vou fazer um texto rápido, né, dois amigos meus. Eu vou dizer que eu encontrei ontem, lá na praia de Copacabana, o Iago e o Guilherme de Luca. Os dois estavam sentados num quiosque, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito ali, ó, de frente para a praia mesmo. Aí, o Iago estava de sunguinha branca e o Guilherme de Luca estava de sunguinha amarela. O que você interpreta disso? Aí, nesse momento agora, claro que eu não tenho retorno visual, expressão sua. Se eu fosse numa turma presencial, com homens e mulheres, os homens agora já estariam zoando o Guilherme e o Iago. Iria estar assim, ah, porque o homem é bobo, né, mulher não faz isso não, mas o homem é bobo. Agora, sem as brincadeiras, vamos nos apegar aos erros. Onde vão aparecer esses erros? É no texto? Não. É no comando da questão. Então, uma questão que trabalha o erro da redução, ela diria assim, que o tema central deste pequeno texto é a cerveja. Poxa, não dá. Seria reduzir demais, afinal de contas, a cerveja foi apenas um elemento do texto. O que seria um erro de contradição? Seria dizer que Guilherme e Iago são inimigos. Nossa, não tem como, eles estão batendo um papo, tomando uma cerveja. Como é que eles são inimigos? Mas, ó, muito cuidado com isso aqui. Parece uma bobeira, mas o que o cara faz? Ele simplesmente faz um contro... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso da PM Alagoas 2018. Edital publicado, edital na praça. São 500 vagas disponíveis para o cargo de soldado combatente. E, claro, nós aqui da LAConcursos, nós estamos oferecendo um curso completasso, completasso, ponto a ponto do edital. Podem ter certeza disso? Claro. Não precisa nem dizer, mas eu gosto de reafirmar. Super atualizado. Gente, a melhor proposta pedagógica, o melhor custo-benefício com o professor que você acabou de assistir essa videoaula, com o nosso professor que você acabou de assistir essa videoaula, o melhor custo-benefício por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Ó, convido vocês a conhecer o nosso curso, você não vai se arrepender. Professor, eu quero ficar sabendo de informações do concurso, né? Nós aqui da LAConcursos, inclusive, nós estamos preparando uma bateria de aulões ao vivo, né? O nosso canal no YouTube é um canal muito poderoso, um canal aí que nós temos bastante inscritos e, claro, que a gente vai atender de uma forma bastante atenciosa o concurso da PM. Então, convido vocês a enviarem o e-mail para 6599719373, que nós vamos fazer uma lista de transmissão exclusiva para a PM de Alagoas. Basta enviar um WhatsApp com a PM Alagoas, né? PM LA, que nós vamos estar encaminhando informações, dicas, exercícios, avisos, né? Vamos colocar toda a nossa equipe de marketing da LAConcursos aí à disposição de você que vai estar estudando da PM Alagoas. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC. Clique-clique.